Olha só, quarta-feira eu tenho um convite pra fazer pra você sair aí dessa zona de conforto e aprender, ter conhecimento. É o RCN em Ação, que traz para Três Lagoas, Teco Medina. O cara é consultor financeiro, especialista, tem ajudado empresas e pessoas a superar a crise. Israel, eu quero participar. Como é que eu faço? Você vai vir no site rcn.com.br, RCN em Ação 2022, vai chegar nessa tela. Você vai subir, ó, vai clicar inscreva-se e já vai direto para o formulário. Nome, telefone, CPF, e-mail e aqui você vai, quero fazer minha inscrição para o CBN em Ação 2022 com o Teco. Aqui, desculpa, aqui é Campo Grande, aqui é Três Lagoas. Clicou, Três Lagoas. Depois, você vem aqui e clica enviar. É fácil, gente. Você ter conhecimento. Quem foi no Eduardo Moussac, no primeiro, se ficou encantado com o conhecimento do Teco, também não vai ser diferente. E o melhor, vai ajudar, ó, mexer nas finanças, viu? É, meu filho, quem está todo mês, já chega no dia 10, já no vermelho, quem sabe você aprende alguma coisa. Não conseguiu gravar? Espera aí que a Bia vai te ensinar. Fala aí, Bia. O RCN em Ação é o maior ciclo de eventos corporativos de Mato Grosso do Sul, levando informação de qualidade, discussões de alto nível e palestrantes de expressão nacional. Quer saber como faz a sua inscrição? É muito fácil. Basta entrar no site rcn67.com.br barra rcn em ação. Ao abrir a página, você irá encontrar todas as informações sobre o evento e as palestras que serão ministradas em todo o estado. No final da página, você irá encontrar um formulário de inscrição. Basta preencher com as informações solicitadas e selecionar a palestra de seu interesse. Autorize o grupo RCN para incluir seus dados na lista de participantes do evento. Envie o formulário e pronto, já está feita a sua inscrição. Viu como é fácil? Não deixe de fazer parte dessa noite com a gente.